Olá galera da internet, meu nome é Bruno Glessis e nesse vídeo vamos resolver essa questão da Uncisal. Quer ver a resolução? Então não saia daí! Questão 42 da prova tipo 1 branca que foi aplicada em 20 de dezembro de 2015 do vestibular da Uncisal. Dos 12 publicitários que trabalham numa empresa de propaganda, 3 são de Alagoas e os demais são oriundos de estados distintos, pertencentes às regiões Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Para analisar um projeto sobre diferenças regionais, o diretor da empresa pretende designar um grupo de 6 profissionais, cada um de um estado diferente. Quantos grupos podem ser formados? Então temos que dar destaque aí aos estados. Então vamos considerar duas situações aqui. Na situação 1, o estado de Alagoas está presente. Então aqui eu tenho uma possibilidade, que é o estado de Alagoas. Não é porque Alagoas tem 3 pessoas que eu vou considerar 3, estamos falando do estado. E aqui nós temos 5 possibilidades. Só que dentre essas 5 possibilidades aqui, nós temos outros 9 publicitários. Por quê? Dos 12, 3 são de Alagoas, então restam 9 de estados distintos. Então aqui, para alocar esses 9, nós vamos fazer a combinação de 9 tomados 5 a 5. Então a gente tem aqui, a combinação de 9, 5 a 5 é igual a 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, dividido aí por 4 fatorial. Qualquer dúvida é porque a combinação de 9, 5 a 5 é a mesma coisa que a combinação de 9, 4 a 4, porque quando eu somo 4 com 5 dá 9, mas aí vai estudar um pouquinho a análise combinatória que vocês vão entender isso. O importante aqui é fazer essa conta, então nós vamos ter 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, dividido por 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Não vou colocar esse 1. 3 vezes 2, 6, já vai embora com esse 6 aqui, porque a divisão vai dar 1. 8 dividido por 4 vai dar 2, temos então 9 vezes 2, 18, 18 vezes 7, 18 vezes 7, a gente sabe que 7 vezes 8 é 56, 7 vezes 1, 7, com mais 5, 12. Então isso daqui é igual a 126. A outra situação é se o estado do Alagoas não estiver presente. Então a gente vai ter aqui a combinação de 9, tomada agora 6 a 6, pois temos 6 estados aqui a serem ocupados e temos um total de 9 pessoas. Então a gente vai ter aqui a combinação de 9, 6 a 6 é 9 vezes 8, vezes 7, dividido por 3 fatorial. Por quê? Porque isso daqui é a mesma coisa que a combinação de 9, 3 a 3, pois 3 mais 6 é igual a 9. Então aqui a gente tem 9 vezes 8, vezes 7, dividido por 3, vezes 2, vezes 1. Posso simplificar, 9 por 3 vai dar 3, simplifico 8 por 2 vai dar 4, 3 vezes 7 vai dar 21, vezes 4 vai dar 84. O total então é 126 mais 84, que por sua vez vai dar 210. Se vocês considerarem aqui um 3, vocês vão chegar a resposta D e vão errar. Então tem que perceber aí que ele quer o estado diferente. Então alternativa correta, item A. E aí galera, gostou do vídeo? Então curta, compartilhe e ao inscrever-se, clique aqui do lado e marque essa caixa para você receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.